Olá moçada, atenção seguidores aqui do canal Caicó em Foco, eu estou aqui na rua Otávio Lamartini, bem no centro de Caicó, rua da Fira das Frutas em frente a Yuri Importados aqui para mostrar a loja do nosso parceiro, nosso novo parceiro que é a Mercato Express, que inaugurou essa semana aqui em Caicó para você que gosta de comprar bebida no final de semana, não tem outro canto melhor do que aqui vamos lá comigo, vamos entrar aqui na loja para você conhecer e também os preços de promoção desse final de semana vamos comigo, vamos aqui na Mercato Express o melhor lugar para comprar cerveja, bebida em geral agora em Caicó é na Mercato Express de cara que a gente já mostra essa promoção para vocês aqui na frente da loja promoção cerveja devassa litrinho, são 2 reais e 8 centavos agrada aí com 24 latinhas, sai aí a 49 reais e 92 centavos também nós temos a promoção da Itaipava litrinho, Itaipava litrinho, só 1,66 olha só, agrada com 24 garrafas, 39 e 84 em 39 e 84 e ainda também tem a promoção da cerveja boêmia só 2,10, 2,10 o litrinho e agrada da boêmia sai 48 e 30 para começar para você aqui que gosta de tomar aquela cerveja bem geladinha e com o melhor preço aqui, olha só vamos para a caixinha caixinha da Itaipava, só 1,95 só 1,95, sai a 23 reais a caixa com 12 unidades da Itaipava tem aqui também devassa 2,38, o melhor preço da cidade aqui na Mercato e também a Petra Puro Malte 2,79, você encontra aqui também na Mercato tem a cerveja Skol em lata 2,38 aqui também Skol Puro Malte 2,38 tem aqui na Mercato Express além disso, vamos conhecer aqui a loja, João Paulo tem bebidas aqui, promoção de bebidas quentes também olha o preço aqui do Whisk Black White, né Whisk Black White 47,50 de 700 ml e de 1 litro 49,90 é o melhor preço de Caicó é aqui na Mercato Express é aqui que você vai encontrar tudo para você fazer a sua brincadeira no final de semana para você abastecer também suas lojas você que quer comprar aí para revender pode vir aqui que a turma resolve tem cachaça de todo tipo aqui vinhos, rum, né tem de tudo aqui para você fazer o seu final de semana e também a sua brincadeira aqui na loja Mercato Express olha, aqui também você encontra cerveja artesanal aqui de Caicó cerveja artesanal aqui de Caicó já gelada já estou com vontade de abrir para tomar uma olimpiana aqui na Mercato Express também tem tudo para churrasco mostra aqui os congelados que você vai comprar tem linguiça, né para o seu churrasco a carne aí que você precisa da melhor qualidade né para você fazer o melhor churrasco gelo e também carvão tudo para você fazer um churrasco de qualidade aqui você encontra na Mercato Express então você já sabe quer comprar bebida em Caicó agora é só vir aqui na Mercato Express o melhor preço da cidade que você vai encontrar aqui vou repetir para você o endereço Rua Otávio Lamartini a Rua da Feira aqui das Frutas em frente a Yuri importado e o telefone para você pedir por telefone é o 99128-3333 9128-3333 esse é o telefone para você já encomendar a sua cerveja e fazer a sua festa de fim de semana a Rua Otávio Lamartini 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 Obrigado.